Manfrini pela meia esquerda, abriu na ponta para Paulo César, tem a marcação de Cláudio Radar em frente, Paulo César com o futebol do Botafogo, bateu a Cláudio Radar, fez o black, passa o pé por sobre a bola, entrou na área para Manfrini, atirou, e que gol! Que bonito é, as bandeiras tremulando, as torcinas terminando, tendo a rede balançar. Manfrini número 1438 do segundo tempo, agitam-se as bandeiras alvinegras, Botafogo 3, Atlético 1, é o placar em Curitiba, apanha, apanha, apanha lá dentro, Fícero!